Não tem muito pomidoro. Aqui em meu coração. Mais mais mais. Mais mais. Nossa senhora, não é que? Olha, quantos grandes pomidores são? Isso, o que ele está com a folha. É um pouco mais. Isso é um pouco mais. Isso é um pouco mais. Isso é o mais fácil. Aqui é só um pouco. Tem um pouco mais antes de fazer isso. Você pode fazer isso. Tem que ter um pouco mais para fazer isso. Uma coisa aqui. O que está aqui? Aqui é o pê-lo. Aqui é o pê-lo. Aqui é o pê-lo. Isso é o nosso búlgues. Isso é o pê-lo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. am Houve feltos. Um abraço. Um abraço. E o nosso estúdio, o estúdio é suceda.